Tudo bem pessoal? Eu sou a Cris da Sinistrailer e hoje vim apresentar para vocês um motorhome. Ele é uma montagem artesanal sobre um chassi, uma Ford Transit, ano do chassi 2011, ano da montagem, ano 2022. É um veículo com 189 mil quilômetros-vidados, quase 190 mil e ele tem 5 metros e meio de comprimento. Então é um veículo super compacto, habilitação B, ele é bem no estilo, como é que fala? Borrochic? Pode ser isso? Vamos lá conhecer ele. Lembre-se de se inscrever aqui nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal. Vocês vão sendo atualizados de todos os veículos que recebemos aqui para a venda. Vamos lá? Tronco fabricado sobre uma Ford Transit, chassi ano 2011, veículo com somente 5 metros e meio de comprimento. Acho que ele é quase menor que um sedã, pessoal. Aqui temos a escada para acessar, para dar manutenção para as placas solares. Aqui abastecemos o depósito do climatizador de ambientes. Vou mostrar para vocês um painel solar bem grande aqui. Ele deve ser dos 300 ou 400 watts. Veículo com rodado simples, estepe preso na porta traseira. Temos aqui um painel com medidor de nível de tanque. E agora vamos lá conhecer o interior dele. Estão prontos? Ah, lembrando aqui, ó, ainda tem uma tuxia externa para quem vai curtir uma praia e não quer entrar com espécie de areia. Agora sim, vamos conhecer o interior. Entro começando pela parte do painel. Temos a câmera de ré, rádio, ar-condicionado pelo motor. Veículo, seis marchas. Os bancos pessoal estão em estado de novo. Aqui, olha, temos um armário bem grande, onde o proprietário guarda as ferramentas, as coisas assim, que são os necessários de segurança para transfer, né? Como triângulo, ferramentas para fazer a troca de pneu. E olha que fofura essa montagem. Tudo é ali em branco, a bancada em madeira. Aqui temos uma mesinha auxiliar. É possível baixar ela. E ela auxilia então aqui para aumentar a bancada da cozinha. Temos torneira monocomando. Cuba em inox. Temos também um dispenser para o sabão. Puxadores em preto. Ficou bem chique, né? A porta do banheiro, estilo porta de celeiro. Toda a iluminação em LED. Temos um armário aqui embaixo. Um refrigerador, uma ideia. Fogão cooktop, duas bocas. Climatizador de ambiente em cima aqui da mesa. Então aqui temos o dinete, né? Ele é uma mesa que transforma em cama. Então é só baixar a tampa aqui que completa a cama de casal. Mais armários aéreos aqui. Temos aqui o controlador do painel solar. Aqui temos um controle, pessoal, para ele descer uma tela aqui. E aí podemos assistir TV como se fosse um retroprojetor, tá? Os proprietários, eles usavam então o retroprojetor pelo celular. E aqui ainda temos mais um armário. Veículo com todos os espaços usados. Inclusive aqui embaixo, ó. Baixou a mesa. Tem outra vinha, abriu aqui. Temos mais uma gafeta. Ou seja, todos os mínimos espaços disponíveis foram usados para fazer a montagem da casa. Aqui no banheiro, a porta aí de correr, temos então a parte da ducha. Uma ducha preta também, iluminação LED, clara boia, toalheiro elétrico e vaso sanitário portátil. O descritivo completo deste veículo está aqui abaixo do vídeo. E vocês também podem entrar em contato pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela para tirarem suas dúvidas. Se quiserem vir e visitar o veículo, está em disposição aqui na nossa loja em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, vou me despedindo de vocês. E até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho